Opa, Leijinha! Estamos mais aqui um dia, mais aqui um dia em Cancun, mais específico agora em Playa del Carmen. Muito bonitita, a Débora tá curtindo ali a varandinha, né, que tem aqui, próxima natureza. E vocês viram no vídeo anterior que o protetor solar ficou lá na alfândega e eu tô todo queimado aqui, branquinho, todo branquinho. Aí qualquer coisinha queima, né? Esse é o ruim de ser branquito. Olha aqui a Débora curtindo a varandinha, olha aqui que show de bola. Eita! Estabeleza o brilho. Maravilhosa a varandinha, o verde perfeito. E aqui tem o tal de cadeiras Censília, sei lá, Cecília Cadeiras. Não sei. O quê? Não sei o nome da cadeira. Eu não lembro o nome da cadeira, mas é uma cadeira que você fica de frente um pro outro. Só que não é uma pessoa sentada aqui e outra ali. É duas pessoas sentadas lá da lado, só que fica tipo um de frente pro outro. Vou mostrar pra vocês. E aqui é a nossa varandinha. Senta aí pra mostrar aí, Débora. Aí, ó. De frente pro hotel, aqui a varandinha, a cama atrás. Aqui no hotel. Vamos pedir um drink pra tomar em frente a nossa varanda já já. E aqui é engraçado que na varanda, se eu chego mais pra perto ali, fica respingando a água, porque ali tem tipo uma cachoeira caindo. E respinga a água e refresca aqui o ambiente todo com a natureza. É bem fresquinho aqui. É não, Débrica? Sim. Vinho, frutas, queijo. Hum, que delícia. Ah, adorei. Olha só, olha só. Isso aqui faz parte do nosso casamento. Ah, eu não bebo, mas eu acho que a gente vai beber. Só pra comemorar. Depois de toda essa produção, acho que vale a pena um golinho de vinho. Não vale amor. Gente, que lindo. Olha, frutas frescas. Hum, que delícia. Esse aqui foi um pacote do jantar na praia, que tem uma tenda com arco, a coisa mais bonita lá. Uma tenda. Tem massagem. Eu acho que uma massagem pra cada um. Sim, que é pra você relaxar antes do casamento, né? Aí tem direito a uma garrafa de vinho, mas esse café amanhã aqui no quarto, na verdade, é um café da tarde, que a gente acabou de voltar do almoço e colocou aqui. Olha, até os porta-copos é o símbolo do hotel. Você gostou, gata? Gente, aqui é tudo personalizado. Eu adorei. Adorei. Mas assim, eu acho que o Henrique quis a ideia de tomar o vinho antes, que é pra não tá consciente na hora do casamento, porque eu tô com medo. Mas se eu nunca bebi vinho na minha vida. Senta aí, gata. Ah, que maravilha. Que lindo. Mas não tem espaço agora, né? Agora não tem espaço, daqui a pouco. Arrumo espaço, né? Daqui a pouco. Perfeito. Aqui é tudo muito aconchegante. Aqui é tudo personalizado. Olha aqui. Olha mais pertinho. Dá até pra ver as letrinhas. O E. São todos com a letrinha do DRF. Eu nem sei. Vinho tem que tomar gelado ou quente? É gelado. É gelado? Tá vendo como eu não entendo nada? Não. Acho que é mais ou menos, né? Olha tudo. Não é gelado nem quente. Vinho. Olha que gracinha. Não sei. Deve ser pra abrir o vinho? Não sei. É, pra abrir. Gente, de bebida a gente não entende nada. Ah, é realmente pra abrir. É um abridor de vinho personalizado. Olha que legal. Será que pode levar pra casa? Ah, eu acho que pode levar, sabia? Pelo preço que pagou, podia levar até os pratos. Os copos. Levar tudo. Coloca tudo. Podia levar tudo. Que isso? Podia levar tudo, os pratos, os copos, pelo meu filho, porque aqui tudo é em doletas. E como todo mundo sabe, aí no Brasil, nosso real tá bem conservado em relação ao dólar. Tá bem tranquilo. Falar em dólar, eu acabei de lembrar que eu deixei uns 2 mil pesos argentinos. Na verdade, nada. A Débora esqueceu os 2 mil pesos argentinos na frasqueira. Já viu que tudo que esquece, tudo que perde é sempre a Débora, né? Nunca vi isso. Aí, a gente foi achar hoje na frasqueira, minha mãe foi arrumar o quarto antigo lá em casa. Um copo dormia lá. Achou na frasqueira 2 mil pesos argentinos. Na época, esses 2 mil pesos argentinos valiam por volta de 400 reais, os 380 reais. Hoje em dia, vale 92 reais. Se valer isso e brincar, vale até menos. Aí, nossa, achou 2 mil pesos argentinos, dá pra viajar lá e fazer uma viagemzinha, né? Passar uns 3 dias lá com esses 2 mil pesos, dá pra rodar os 3 dias. 2 mil pesos agora não dá pra fazer nada, 2 mil pesos argentinos. Eles tão sofrendo igual a gente. Imagina eles em relação ao dólar. Nossa, eu não quero nem pensar, se a gente já tá penando. Não, e aqui, se você respirar mais fundo, você já paga uma taxa, né? Aqui é impressionante. Ah, é pior que é. Porque é pior que tem isso, ó. Você chega aqui, tem a taxa ambiental, que você já paga, ou na entrada ou na saída. A taxa do hotel, pra você usar o espaço, né? É, de proteção de não sei o que, proteção de não sei o que. Tem a taxa que quando você for sair daqui, daqui de Cancun, você tem a taxa de visitação daqui do estado, né? Quitanarô. No estado Quitanarô tem a orla aqui da Riviera Maia, que tem Cancun, Playa del Carme, Tolum, né? Que tem aqui a ilha Cozumel também. Mas se você visitar a ilha também, você paga uma taxa de conservação. Não, você já paga uma taxa ambiental daqui, a taxa do governo. E cada ilha que tu visita, tu paga uma taxa por cada vez que tu for. E você ainda paga o valor da balsa, entendeu? Em tudo parceiro. É taxa sobre taxa, assim. Tá igual o nosso Brasilzão. Aí a gente paga essa taxa também de visitação do governo. Só que se a gente paga online, ela mais em conta. Ainda bem que eu paguei antes de vir pra cá. Porque você paga lá no aeroporto. Quando você estiver indo embora, você tem que pagar um ticketzinho. Só que diz que esse ticket dá um desconto nos impostos. Tudo que você for comprar aqui também, você guarda o papelzinho. Que ele vai abater desse valor que você pagou também. É, meu filho. Na vida você tem que fazer rir pra rir. Ha ha!